A vez a gente comprou a Riot, comprou o Epic Games, tem a porcentagem de mais não sei o que ali, e os caras vão controlando aquilo e as pessoas. Monopólio, matas a criatividade. Cara, eu acho que quem vai criar esse novo MMO sou eu. Espera, mano, eu vou jogar. Me dá cinco anos aí. Não, mas ele tá falando sério. Posso estar de sócio ou não? Pode, claro, cara, mas vai custar dinheiro. Ele tá falando sério. E assim, como é que é? Você é o ditador do... Eu sou o ditador do game design. Ditador. A parada é o seguinte, tem que ter aquela mesa de antes, do tipo, mano, outra vida, mano, jogar ali 24 horas ali, tá ligado? Mano, você tá com o seu clã, com aquela sua família, com aquela sua comunidade, e ao mesmo tempo ter que ter... Essa é a minha opinião. Ter que ter também a vibe do Battle Royale. Qual que é? Cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha vida ali, eu tenho que estudar, jogar, eu preciso jogar uma partida e acabou. E aí você fica, mano, MMO não cabe nisso. Porque você tem que se dedicar muito. Exato, exato. O dia que alguém conseguir mesclar esses dois e deixar ele meio que mainstream... Deixa comigo. Esse gênero, esse gênero, ele vai... Ah, continua fumando aí. Deixa comigo, mano. Deixa comigo essa porra aqui. Nossa senhora, só me dá 10 milhões de reais, 100 milhões. Só 10. Será que com 10 milhões não... Não, 10 milhões eu dá pra começar... 10 ou 100, né? É, 10 ou 100. 10 milhões dá pra começar o projeto. Eu contrato uma equipe pequena, a gente monta o protótipo, entendeu? E aí eu sei que eu vou conseguir manter essa equipe por uns 5 anos. Isso que é foda, né, cara? É caro pra caralho. É muito caro. E é um risco absurdo, velho. Sim. Mas assim, imagina se investir num jogo e o jogo não dá certo, velho. É muito risco. E o MMO, né? Que é o jogo mais caro de se fazer. Exato, o MMO é muito caro de fazer. Especialmente porque tem que manter uma porrada de servidor. Depois que o jogo tá pronto, aí ele continua dando custo. E o conteúdo que você tem que inserir ali são milhares de horas de gameplay, voz e não sei o quê. Se bem que o meu MMO, ele vai ser diferente. Ah, vai. Fala aí, então. Cara, sabe essa... Quero saber do MMO do Monarch, vai. Sabe essa parada de quest? Foda-se, quest, mano. A quest, quem vai criar vai ser o próprio player através de missões que ele cria pra coisas que ele precisa fazer. Bota fé. Tipo, vai ter muitos caras de crafting e eles vão precisar de itens. Ele cria ali no dashboard. Eu preciso de tantos itens. O cara vai lá, mata os bichos, caça e dá pra ele. A quest, ele que vai criar. Entendi. Todo o econômico... Você acha que vai colocar um pouco de RP na parada? Tá ligado? RP? Sim. Rony Play, assim. Mas o RPG era pra ser um RPzão. Era pra ser um RP. É, pô. E eu vou colocar uma inteligência artificial que quer destruir o player. Aham. E eu vou colocar morte. Maravilha. Morreu, acabou o personagem. Tem que criar outro personagem. Isso é importante. Mas isso já minhou, velho. Você morreu, acabou o personagem. Você não vai mais jogar, você vai pro LOL, você vai pro Barro Royale, mano. A não ser que você tenha uma família. Aham. Porque o problema é você perder tudo que você conquistou, não é? Aham. Você perdeu o personagem. Exatamente. Mas se o seu... A vida é assim. Você vai morrer, cara. Mas a sua esperança é que os seus filhos, ou a tua família, ou a prógena, ou as suas ideias, elas vivam no mundo e aí você continue. E, pô, você tá motivado pra viver, tá? Então você acha que a brisa seria tipo assim, você chega, joga o bagulho, aí você morre. Puxa o microfone aí, monstrinho. Não, você pode ficar jogadão, mas puxa o microfone. Aí você morre. Aí você morre, você vira seu filho, então... Exato. É como se fosse uma reencarnação, assim. E aí tu herda todo o patrimônio que tu conquistou dentro daquele mundo. Bota fé. E aí seu filho teria tipo outras skills, assim. Tinha uma skin de imaginação nova. Aí você faz o que você quiser, mas você sempre vai ganhar uma vantagem por ter jogado, tá ligado? Bota fé. Vai ter me melhor daqui a pouco, daqui a três anos, os caras roubaram a sua ideia. Parabéns aí, mano. Cara, eu quero que roube, mano. Eu quero que roube. Porque eu quero que alguém faça isso. Eu quero jogar. Ele só quer jogar essa porra, tá ligado? Eu quero jogar também, mano. Eu quero jogar. Eu só vou fazer porque ninguém vai fazer. Bota fé. É só isso. É só por isso que eu quero fazer. Da hora, mano. Salve, salve família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos. E lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.